De volta e nós prometemos desde o início do programa uma entrevista exclusiva com o D'Alessandro, ele nos atendeu e falou sobre o que ainda pode buscar depois de tudo que já fez no Inter, se é fácil ser D'Alessandro e o que mudou pra ele, pra melhor, nessa temporada. O que que dá pra buscar de ainda mais positivo no que tu já tem, de tudo de positivo, com essa equipe do Inter? Eu acho que o atleta nunca acaba se conformando, né? Até porque a gente vive do futebol e sempre tem um objetivo. Nós cumprimos o primeiro objetivo de novo, mais uma vez. Começamos o ano da melhor maneira, mas nós temos que mudar nossa história do ano passado. Tentar brigar no brasileiro, brigar na Copa do Brasil, fazer uma boa campanha nas duas competições, saber jogá-las. Não é fácil, mas vamos ter que mudar e tentar que o ano 2014 seja diferente. Agora, esse ano começa, vê se tu concorda comigo, de um jeito diferente, no sentido de que antes você centralizava toda a responsabilidade, o torcedor centralizava tudo no D'Alessandro. E acabava que você era exigido demais e ao mesmo tempo tinha que corresponder demais. E hoje a gente vê um grupo onde todo mundo tem a chance de ser um pouquinho isso. E acaba que todo mundo cresce junto. Tu acha isso? Eu acho melhor até, eu assumi sempre a minha responsabilidade, a parte que me toca. E sempre tentei fazer o meu melhor. Que o Inter tenha, o nosso pensamento sempre foi esse, nós somos um grupo, o futebol é coletivo, não é individual e cada um tem que fazer a sua parte. Nós tentamos fazer a nossa parte em 2013, mas às vezes não deu certo e não deu certo. Infelizmente, não deu certo, mas não podemos mudar essa história. O nosso ano começou diferente. Nós temos um treinador diferente. Um treinador que já trabalhou no clube, conhece o clube, conhece o torcedor e que sabe o que o torcedor precisa. Então isso vai nos ajudar muito. Eu acredito que com a força do torcedor e que o nosso grupo, com muita força, educação, muda a nossa cabeça e possamos ter um ano diferente. É difícil ser da Alessandro? Eu sou uma pessoa normal, eu tento fazer a minha vida normal. O reconhecimento do meu trabalho é o que mais me reconforta, o que mais me deixa tranquilo. E o reconhecimento é a minha pessoa. Eu acho que o torcedor consegue enxergar isso dentro do campo. O da Alessandro atleta e fora do campo o da Alessandro Pessoa. Eu acho que a gente sempre tenta fazer a sua parte fora também e o torcedor enxerga. O que você tem de melhor esse ano, particularmente? Você acha assim, esse ano eu estou melhor nisso do que nos outros, do que no ano passado? Eu sei. O atleta acaba crescendo dia a dia, ano atrás ano. Esse ano foi diferente, né? A comissão, junto com a divisência, fizeram com que o planejamento seja diferente. Nós tivemos 35, quase 40 jogadores jogando ao chão. Começaram a jogar gente do Sul 23, jogadores que estão treinando conosco, no profissional. Então, o planejamento foi outro, deu certo. Eu acho que tem a ver muito isso, né? A gente não fez parte de todos os jogos. Mas mesmo assim, uma coisa positiva é isso. O planejamento foi diferente aos outros anos e deu certo igual. Então, eu acho que o Inter está de parabéns. O planejamento dos primeiros quatro meses. O resultado foi o esperado. Tomara que o resultado dos próximos oito meses seja diferente. Mas e o da Alessandro? O que mudou para melhor? Eu acho que jogar de uma maneira diferente. Eu com o Nunga, no ano passado, comecei a ter jogado de meia, meia mesmo. Hoje comecei jogando pela direita. O Abel precisa que eu jogue pela direita. Com o Nunga, acabei jogando nessa posição. Então, eu acho que vai mudando. Mas o principal é que o grupo vai mudando, vai acrescentando coisas, vai evoluindo. Isso é o mais importante. Foi muito querido da Alessandro, viu? Obrigada, da Alessandro. Uma grande figura, sim. Um grande ídolo da torcida do Inter. Informações rapidinhas aqui, pode ser ali. O Inter não pagou o que deveria pagar pelo Murilo. Está indo para o Botafogo. O Inter pode negociar o Fabrício e o Juan. Está indo embora mesmo no meio da janela aí. E está tentando o Riccieli, parece que vai ser confirmado. E mais um jogador do São Lourenço. Não sei se para provocar o Grêmio joga contra o São Lourenço. Vamos ver. Olha aqui nosso próximo presente para o pessoal de casa. Onde Páscoa? Está chegando. Agora, a Vidarte, qual dos dois tu prefere? Os dois, né? Os dois. Ah, está sempre em cima do muro. Gostaria dos dois. Vou te dar o do Grêmio, porque tu veio de vermelho em segunda, tu tem que conversar com a torcida do Grêmio. Aqui é do Grêmio. Sorte contra o São Lourenço, sorte no Campeonato Brasileiro. O pessoal de casa agora vai ficar com chaves, mas amanhã tem compromisso com a gente aqui, né? Manda beijo. Tchau, beijo. Beijo no ombro.